E aí galera, tranquilos? Aqui estou novamente para mais um vídeo. Desta vez vamos continuar a nossa jornada Servidor Mystic e bora lá galera. Essa parte introdutória, como sempre eu estou mostrando as minhas hunts que eu faço nos Houts, é rapidinha, só para mostrar aqui um pedacinho para vocês. E também o Shiny Granbull que apareceu, não capturei, não aconteceu nada fantástico, porque o motivo principal e o foco desse vídeo é a conclusão da quest Shadow Influence, beleza? Então nessa parte eu peguei e derrotei os 300 Pokémon, fiz a Falconer junto e após finalizar uma hora de hunt, eu vou direto lá no NPC e já faço, digamos, a sequência da quest para finalizar, beleza? Então vamos lá mostrar o resultado e continuar esse vídeo. Bom galera, e depois de mais uma horinha nos Houts, agora eu vou entregar a última parte da task, digamos assim, do Caesar. Eu precisava derrotar 300 Pokémon dessa vez, vai dar uma XP legal, tanto de Nightmare quanto do personagem, ó. Completar, agora eu preciso ver se até amanhã, deixa eu ver. Aguarde 27 segundos, então vou esperar aqui, na verdade eu vou entregando lá o Faulkner, Então basicamente eu já posso dar continuidade na quest Shadow Influence. Eu vou dar uma lida lá na Wiki, que eu nunca fiz, né, até hoje, o que eu preciso fazer. Eu sei que tem alguma coisa relacionada aos Pokémons passivos lá, mas é, não vou entrar muito detalhe para não falar asneira. Completar, foi, agora mais 3 mil aqui, cara, bastante XP Nightmare, né. E ainda não fiz um monte de quest. Vai dar boa, galera, vai dar boa. Estou feliz com a progressão dos personagens aqui, em todos os aspectos. Alguma coisa ou outra está mais atrasada, mas no fim tudo vai se encaixando. Vamos ver. Aqui, ó. Uau, todo esse dado, blá, 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 blá. Vamos ver. Agora eu posso falar com a Amanda, certo? Beleza. Vamos lá falar com a Amanda agora de novo. Então, bom saber, né. Eu achei que depois desse último dia aqui, você entregava o registro dos 300 Pokémon, né, para ele dar uma estudada e você não podia no mesmo dia, tinha que ser só no outro, sabe. Então, isso aí é legal. Ele tem umas poções também, né. Deixa eu ver. Cadê, ó, 50 Nightmare Potion aqui. Que bom pra caramba isso aqui. Dá uma reduzida no custo ali do, da hora que eu fiquei farmando. Vamos lá, Amanda, falar com ela. Oba, beleza. Agora falar com quem? Cadê? Olha que está esse NPC. Ah, lá de novo. Vamos lá. Aventar que estou nessa parte aqui com vocês, eu vou mostrando na íntegra aqui. Vou até, como eu vou dar uma parada agora. Vou deixar o personagem carregar a estamina, depois eu faço a continuação dessa, dessa quest. Eu vou bater uma poçãozinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora falar com a Andrea para receber mais informações. Então, estou seguindo para a segunda parte da quest aqui. Oi. Responsável, ajudarei a coletar a amostra. Você poderá extrair uma amostra dos pokémons que estão agindo de forma diferente dos outros. Acredito que com três amostras diferentes já consigo ter um resultado satisfatório. Beleza. Eu disse para vocês, eu vou concluir depois. O depois para você vai ser logo em seguida. Depois para vocês vai ser logo em seguida dessa parte aqui. Mas eu vou fazer uma pausa ali, que eu moro e pouco, vou tomar um café. Depois eu prossigo na luta aqui para ver se eu consigo finalizar hoje essa quest aqui, tá? Vamos mostrar o que é interessante também. O resultado depois de uma hora. Derrotei 444. Deu 460, tá? Porque o primeiro lúr eu não registrei. Na entradinha ali. Vamos para o saque. Deu 700k. Sem nenhuma coisa hoje, tá? Sem nenhum shard e nenhum item de boss, tá? Gostei bastante aqui. O resultado ficou bem, bem, bem positivo. Deixa eu ver aqui dano. Acho que eu derrotei um grambu só. Um grambu. Kirlia foi 34. E Haltz foi 409, totalizando 700k. Interessante, né? Porque todas as outras vezes... Será que... Quanto que custa? Esse aqui não custa nada essa aura que eu droguei. Acho que foi um dia de sorte mesmo. Porque em 52, né? Normalmente a gente farmava uns 38 em uma hora. Gostei. Beleza, galera? Então, bora prosseguir que possivelmente vai ser a próxima parte da quest chá da Influência. Bora lá. Bora dar andamento pra essa quest aqui. Basicamente, como eu havia comentado agora há pouco, né? No vídeo. Temos que encontrar os pokémons passivos que estão se comportando de uma forma diferente. Eu vi que tem um player caçando aqui. Mas eu acho que... Cadê? Eu vi que ela tá aqui, ó. Vou tentar não urar os bichos. Vê. Apagarzinho. Oi. Vou pegar aqui. Ué. Como é que eu falo? Eu falo com ela? Ah, que fofinha. Preciso de uma amostra. Foi? Beleza. Bora. Vou canelar. Essa aqui que tava me preocupando mais, tá? Eu fiquei esperando o player que tava caçando aqui derrotar o Luri. Descer rapidinho. E agora vou dar segmento no próximo que vai ser no Sponk ali. Eu só vou botar uma Lul. Bom, galera. Errotei aqui a hunt do Sponk, tá? Não encontrei. Aí eu fui ler o link de novo pra ver se eu perdi algum detalhe. Tava lá escrito em observação que se você não encontrar o Sponk aqui na hunt dele, ele tem uns lugarzinhos que ele pode tá na hunt do Spur aqui em cima. Então, vamos lá. Ficar ainda nessa hunt. Eu lembro que uma vez o Lipe me ajudou nessa testa e eu acho que era por aqui, né? Não. Tinha pra direita também. Então, eu vou pegar essa parte aqui. Eu tô olhando pro mapa, tá? Lá em cima. Vim pra esquerda. Vou entrar na pirâmide. Vou ir pegando essas plantinhas, né? Começou de Deus. Vou pegar aqui, ó. Agora eu vou fazer um Luri, ó. 4, 5. Peraí o sexto, ó. Tava com o Luri fechado. Agora eu vim pra esquerda aqui. Tomara que eu esteja enfiado num canto aí que não consiga... Eu tenho que ir em cada borda aqui, sabe? Tomara que esteja na direção que fica o Lurizinho de Spur. Aqui dentro da pirâmide tem um Luri. Tô fazendo o caminho contrário, né? Do que ele fez aquele Cass. Ih, vamos ver. Não. Aí é a entrada ali que a gente foi pra pegar a bateria, né? Acho que ali embaixo tem a Lacazan, né? Não quero que essa proteque. Eu já vou vazar aqui e vou subir direto. É um angry pistolaço. Tá. Qualquer parte que tem aqui agora é pra cá, né? Pra esquerda... Eu vou dar uma olhada ali na direita primeiro. Daí eu pego na esquerda e desço ali. Toda aquela extensão ali até o sul. Se tiver lá, eu já parto já em direção. Aqui tem um Luri. Vamos ver. Vou pegar a plantinha aqui. Tô vendo, ó. Tô vendo as plantas. Vou até um Protect aqui. Possivelmente eu vou ter que bater... Protect não. É defesa, né? Cometa a defesa. Ai, meu Deus. Não é que não tá enfiado nesses... Nesses cantos aqui. Eu vou ter que curar agora. Bom. Vamos lá, né? Isso aqui ainda bem que eu já tô um level um pouquinho acima ali. 360 já. Se fosse no começo aqui é uma sofrência. Aqui não tem que dar loss. Deixa eu curar um pouco. Pera aí. Posso ficar andando tanto assim, sem ter o imune, né? Não vou acabar me matando aqui. Eu nem tô de Lumber. Eu não vou gastar Lumber não, perdão. Lumber eu tô. Ah, Citrus. Vamos ver se voltou. Dois minutos pra voltar a minha posição. Eu usei lá embaixo nos Spoints lá. Pra tentar encontrar o Passive, mas não achei. Vamos ver. Tô olhando pro mapa de novo. Daqui eu sei que tem um Luri logo em seguida. Depois tem um ponto ali safe. E lá pra baixo tem outro, né? É as duas, digamos, última, entre aspas, localização que ele pode... Em teoria tá, né? Porque não tem nem na Wiki, não tem nada marcado, assim. Tipo, ah, ele pode tá aqui, aqui e ali. Então, basicamente, eu tenho que ficar rodando até achar ou ficar esperando ver alguém caçar. Aqui, ó. Alguém caçando, né? Que nem eu fiz lá no... Na Santa Cobra. Na Cilicobra. Tem uma defesa. Cadê o quarto? Tem mais um Pokémon T. Lá pra baixo, gente. É que eu quero conversar. Tem uma conversinha ali em cima pro Passive, Spoint. Que fofinha, eu preciso coletar uma amostra. Bom, beleza. Agora falta o Sneasel. Eu posso ir por dois lados. Eu posso pegar aqui direto e ir pela frente do... Daqui, né? Que eu passo pelos Dragão. Ah, eu vou fazer isso mesmo. Passar pelos Dragão. Eu não vou voltar, pegar o transporte, chegar lá vendo. Acho mais fácil acessar por aqui mesmo. Um minuto pra bater a poção de velocidade. Aí eu corro lá, aproveitar que o meu tanque, ele suporta bastante dano do tipo Sai, Dragão. A Flametal, ela é bem defensiva, né? Isso que eu gosto bastante desse clã. Tem o seu ponto ofensivo também. Não dá pra dizer que ele não dá dano. Ele dá dano sim. Com os Pokémon certinho ali, você dá um dano do caramba. Mas acho que o maior potencial, na minha visão, é o defensivo. Porque é um leque gigantesco, cara. Gigantesco de você... Se você parar pra analisar, né? O tanto que metal suporte... Inefetivo. E tem uma imunidade no meio. Bom, vamos lá. E deixa eu ver quem que me bateu lá do outro lado. Quem que tá me batendo lá? Tá vendo que tá vindo um negócio de fora ali da tela? Vou ver se o primo serve aqui pra cá, tá. Tem que passar aqui. Vem, Draco. Aí, peguei a pontinha. Essa hantidragonard que eu acho bem legal o design dela. Por isso é tudo de gelo, né? Metade caverna, metade de tudo. Mas faz parte. Tudo design ali. É meio que querendo dizer ali, tipo... É a divisa, né? Entre a parte aqui de Lavender, que é full gelo. E a partezinha de... Opa, não é que não. Tá subindo. É a parte aqui do... Meio que um deserto ali dos Pokémon do tipo Psy, né? Aqui pra baixo, tá? Ele fica hant. Eu tô olhando o mapa de novo. Os Snoruntis tá me descendo o cacete aqui. Tá, peraí, peraí. Deixa eu dar uma resetada aqui. Agora, deixa eu pensar. Fica aqui pra baixo antes deles, ó. Pra baixo. Aqui fica a Cloyster também. Aqui vai ser meio chato, tá? Porque eles batem muito. Muito mesmo. Então, tem um perigo ali... Eminente. Acho que de todas que eu fui tirando a... Ah, que a Silicobra foi fácil, né? Eu só cheguei ali, peguei e fui embora. Mas o outro... O Spunkzinho ali, o Spur, bem de boa. Aqui tem um porém que bate neutro lá. Aqui no meu tanque. E eles spamam muita skill, sabe? Spama muita skill, vocês vão ver. Ó, já começou. Lá, duas, três... E assim vai. Ó o dano. Eu não tenho que fazer... Não é protect, né? Aumentar a defesa do meu Pokémon aqui. Nossa, isso aqui vai ser difícil, tá? Deixa eu ver. Consegui. Aí. Achei que ele ia dar um passo a mais. Aqui eu vou ter que fazer mini pausa, beleza? Senão eu vou acabar me matando. Tá. Eu vou bater a posição aqui. Vou tentar encontrar esse... Esse Sneasel. Passivo. Normalmente as vezes que eu encontrei ele... Olha o dano que eu tomando, cara. Encontrava ele na... Eita, quase queira. Ai, some. Some, cara. Encontrava ele na esquerda, mas eu vou fazer a rotação aqui completa. Porque se eu perder aqui... Se eu fosse na esquerda, com certeza ele estaria na direita, é? Somente é assim que funciona comigo. Tá. Batei proteção. Batei de defesa, né? Falando proteção, sei pra quê. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Agora o negócio é da Lost, né? Posso ter um Angry ali, pistolaço comigo. Jogar tudo pra cá. Ó, ó a merda acontecendo. Ó a merda, ó a merda. Pera, pera. Pera. Aqui tem dois doure aqui. Tá. Aqui eu vou ter que bater Paralyze neles. Não apavorar. Pronto. Aqui eu tive que bater um Paralyze de emergência, tá? Se eu não batesse ali, eles não... Se eu não tivesse ali a redução da questão tanto de controle negativo quanto a velocidade, poderia dar bem, bem ruim. Eu vou esperar voltar o Protect, eu vou até... Pra evitar, né? Melhor comprar uma... Uma Citrus do que pagar uma Blast, né? Caso aconteça uma besteira aqui. Vocês viram que quase aconteceu, né? Meio que eu lurei dois... Deixa eu ver se ele tá aqui no canto. Quero puxar o máximo que der tudo pra cima. Vamo lá, galera. Vamo... Vamo... Olha isso, cara. Mano, né? É absurdo o quanto esses bichos batem, cara. Sei lá, mano. É muito bizarro. Vai. Vai pra lá. Tá. Peraí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Beleza. Deixa eu pegar um Pokémon de... Peraí, peraí, peraí. Eu fiquei quieto aqui que eu tava pensando, tá? No que eu ia fazer. Mas deu boa. Deu boa. Vou por aqui. Vou vazar logo daqui. Parece que dê merda. Ai, ai. Eu odeio essa rainha de cérebro. Meu Deus do céu. O quão... O quão punitivo eles são esses Pokémon, cara. Quase que deu ruim ali umas três vezes. Sorte que dá pra você conversar com... Pokémon, né? E usar a injeção nele sem precisar da loja. E essa parte do snizz ali, eu nem sei como é que eu ia fazer pra conseguir organizar. Eu ia ter que puxar um pouquinho, um pouquinho. Porque meio que juntei dois lures, digamos assim, né? E deu ruim. Vamos lá direto no NPC. E agora fazer a última parte da quest, que é derrotar o Persique aí boladão. Eu vou ter que bater lá inefetivo, né? Porque o meu clã só bate metal. E não tem... Acho que não tem ninguém pra pensar um Pokémon no tipo terra ali. Mas não dá nada. Vamos pro meu time mesmo pra ir pegando o jeito. Completar. Agora a segunda parte... O que é? Deixa eu ver aí. Quem tem que falar? 25 segundos. Uh! Vamos respirar. É bom que vocês viram na íntegra ali. Eu fiquei quieto porque eu tava pensando em situações. Tipo, quando eu vi o meu tanque no vermelho e o S-Diesel Lurado, eu falei, cara, vou esperar ele bater. Trocar pro meu off-tank, bater um stun ali e torcer, cara. Porque se eu ficasse ali e morresse tudo o meu tanque e eu tomasse um tapa ali que for, o perigo de morrer era altíssimo. Se quiser usar poção na vida, né? É uma boa dica também, mas a gente gosta do desafio, né? Certo? Bora falar com a Amanda. Tem umas quests aqui. Essa aqui é até aqui de boa. É tudo pertinho. Mas, cara, acho que é Shored of Hope. Alguma coisa assim é quest. Meu Deus do céu, que quest chata, cara. Você tem que ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E fala com o tio da menina, e fala com a menina, e volta e fala com ele. Vai pra Lavender, volta pra cá. Meu Deus! E eu vou fazer essa quest, tá? Acho que o Speed Nightmare é boa aqui, eles dão de recompensa. Então, não vale a pena deixar pra lá. Aqui, vamos ver. Vai falar de Filter, né? Eu posso tudo, né? Porque é assim que funciona, né? Certo. Agora é só falar... Olha lá, ó. Falar com aquele NPC a gente já passando por lá, né? Tá passando por lá pra pegar as baterias. Beleza? Então, quando chegar lá próximo, eu volto. Bom, galera. Cheguei aqui no boss, tá? Só falar com a Leonor. Eu coloquei o meu device no Bronzong. Pra aproveitar o fato do Blink. A chance aqui de morrer alta, tá? É a primeira vez que eu faço isso. Tem como usar elixir, poção, tudo. E aproveitar o tempo do Bronzong vulnerável vai me ajudar bastante aqui. Eu vou ver se ele toma stun também. Depois do... Acho que, na verdade, eu começo com o... Não sei. Aqui não diz se ele toma stun. Se ele tomar stun é de boa. De boa, entre aspas, né? Mas dá pra ciclar bem aqui a questão do dano. Estou ajudando. Vamos lá. Preciso uma amostra. Sim. 15 minutos. Vamos enfrentar aqui o... O boladão. Deixa eu colocar aí modo de ataque. E na hora que ele vê... Eu já vou correr. Ah, mas tem uma arena bem grande. Dá pra... Vou dar uma... Vamos ver aqui. Cadê você? Eu vou bater poção de ataque e vou bater free skill. Vamos ver a coisa de dano que eu vou dar. Meu Deus do céu. Não dou dano nenhum, velho. Ai. Ele fechou a arena. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ali em cima, lá. Deixa eu ver se ele toma stun. Não toma. Não toma. Meu Deus do céu. Ah, consegui dar lost. Uh. Ai, é muito boa essa experiência, né, cara? Deixa eu... Vou carregar tudo isso aqui. O certo é fazer o seguinte. É usar todos os meus pokémon nesse ciclo de sobe e desce. Ai, caralho. Não. Tá pronto. Calma, calma, calma. Zogi, vai pra lá. Vai pra lá, Zogi. Vai pra lá, Zogi. Calma, vou chamar teu irmão aqui. Vem cá, vem cá. Vem tentar aqui em cima. Calma, eu já te respondo, amigo. Ah, eu achei o Snizzle. Foi pra ele que eu perguntei o Snizzle. Ah. Aí. Ai. Bate full skill, bate full skill. Bate, 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 bate. Tá, fica aqui em cima que eu vou dar loja depois de bater full skill. Vem, 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 vem. Não posso perder muito tempo também, que basicamente não é tão, tão, tão. Tá, calma, calma. Calma, tá, tá controlado. Posso usar 97 poção. Aqui eu vou carregar todas as skills de novo. Eu não tenho... É que na verdade eu ia falar que não tem nenhum stun, mas não serve pra porcaria nenhuma isso aqui. Então, basicamente eu vou pegar e deixar carregado. Ah, ele dá TP, cara. Mano, isso aqui é imoral, tá? Posso ser tomar muito esse skill. Ah. Vou pegar aqui, bater tudo, bater com o skill, dar um lost nele. Ah, eu vou ter que usar o Zong lá em cima de novo. Nossa, é difícil, hein, galera? É. Pior que reduzir a força dele, né? Lá. Vai pra cá. Rápido, 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 rápido. Não demora muito. Se não, deu boa. Bom, ele ativou a passiva aqui. Eu não tô jogando muito bem, não. Se não, bem sincero. É. Eu tô sem skill nenhuma, né? Eu vou ter que... Eu vou ter que dar loja. Acho que eu vou ficar só com o Pokémon mesmo. Eu vou ficar com o Zong. E aí, quando ele der esse TP dele, eu tenho o meu imune, ó. Pra pelo menos conseguir dar uma alterada aqui, ó. Ah, eu tirei o imune dele. Vai, vai, vai. Pode ter o máximo que der. Tá. Tá. E a ideia é a seguinte. Ó, resetou de novo a passiva do Zong. Então, eu venho aqui pra cima, ó. Tiro ele e coloco. É mais safe, tá? O tempo que você vai ter. E deixo carregar a skill. Se ele me ver e eu tiver com a passiva, pelo menos o meu Pokémon não é explodido. Eu tenho oito segundos pra conseguir manejar. Ai, cara. Esse TP que ele dá aí complica um pouco. Não dá pra você dar loja, carregar as skills. Eu acho que eu deveria ter pego um Pokémon que dá batida no efetivo nele, né? Pra conseguir derrotar. Ó, eu escondei aqui. Achei, achei aqui. Beleza. Foi. Mais sete, seis. Eu vou esperar. Não adianta ser tão aprovado. Eu acho que aqui é o ponto mais safe, tá? Ficar aqui em cima aqui. Dá pra carregar as skills. É bom que estamos na Nightmare carregar tudo no disco, né? Quando carregar, dá pra soltar um combate aqui. Vou já jogar ele lá pra baixo. Ó. Lá pra baixo aqui. Vou dar pro skill. Aí. Skill aqui. Foi. Eu já pego. Vou deixar aqui. Fechou. Eu acho que vai dar tempo. Não sei. Quando voltar tudo as skills dos meus Pokémon, eu puxo, vou lá pra baixo, solto o full skill. Usa a parede como trunfo ali, né? Essa paredona embaixo de mim aqui. Dá pra utilizar ela porque ela é bem grande, né? Então, eu consigo, tipo, não tomar os tapas, pelo menos o target dele ali. Tem que só tomar cuidado que ele solta os golpes em área. E eu, utilizador, eu que sou um utilizador. Meu Deus! Não! Sai daí! Sai daí! Não! Não! Cadê o TP? Ai, meu Deus. Agora deu. Eu consigo empurrar ele? Ai, eu consigo. Irmão! Sai fora, cara! Tato do caramba, velho. Vem aqui. Vem. Eu vou usar tudo isso aqui, irmão. Tá soltando tudo no ar. Parece eu usando, velho. Vem eu. Eu vou fazer esse zigue-zague com ele. Vai. Vai lá em cima, lá. Vou fechar aqui no cantinho aqui. Vamos bater pelo menos a reta. Vai. Tá, tá no amarelo. Tá, aqui tem que tomar cuidado. Pode explodir, meu Pokémon. Dá pra ficar muito tempo parado, não, né? Esse TP aqui, eu não sabia que ele dava esse teleporte ali. Vai ali, meu filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, dá um oi pro meu macho. Magnetton. Magnetton. Não vai ser explodido, meu filho. Não me decepcione. Vou soltar todas as skills. Explodiu. Olha. Olha aí. Vocês viram, né? Era isso que eu tava falando, cara. Essas skills aí. Deus me livre, cara. Tá na hora de eu errar tudo aqui, cara. Ative, foi. Ative o skill. Ative o skill. Agora, pego o zong e coloco ele aqui. Eu não quero até pegar. Aí. Deixa eu curar ele. Vou trocar ele pra ele resistar passiva. A maneira que eu gosto mais, que eu sinto mais confiança da questão da passiva do Bronzong é tirar ele e colocar da pokebola, tá? Porque esse negócio de utilizar essa skill aqui, eu não peguei 100%, tá bom? Deixa eu pegar, fazer ele tomar loja aqui. Bater pro skill. Tá. Foi perigoso, tá? Negócio é fazer isso mesmo, guys. Logo, logo eu tenho mais uma poção aqui de ataque. Deixa eu ver. Já tá disponível. Vou usar na próxima rotação. Vai dar tempo. Não é bonito. Foi feio. Mas tá na íntegra aqui. A questão do... Não donei, né? Não posso... Eu não vou contar muito com isso, porque eu ainda não donei. Calma, calma, guys. Calma. Não fique nervoso. Calma. Eu acho que... Eu não sei se ele toma efetivo aqui, sabe? Se ele toma neutro ou efetivo de... Do elemento tipo terra ou fogo. Porque se ele tomar efetivo aqui, pra Vulcanic or inbound aqui, ó a teta, né? É em soft. Mas pra... Eu tô batendo metal contra metal aqui, vai estar sendo... E para de metal. Ó. Fazer poção. Bater full skill. Vai bater as pequenininhas aqui. Foi. 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 Deixar ele aqui embaixo. Mesmo esquema. Tirei, coloquei. Ele vai aparecer daqui a pouco aqui, dando UTP. Daí eu subo lá até carregar as skills e vai carregando a dos outros pokémons no meio do processo. Se eu não conseguir donar, eu faço essa estratégia de novo. E possivelmente eu não perco tanto tempo que nem eu fiz essa primeira vez aqui. Aí fica em cima aí, eu fico embaixo. E daí pelo menos não trava aqui. O que que aconteceu? Sorte que dava pra empurrar ele, né? Porque se não desse, eu tava meio lascado. Vamos lá. Dez minutos. Acho que vai dar boa. Vai dar boa. Eu tô confiante aqui. Ele tá no amarelo, tudo. Se eu fazer mais um ciclo de skill, full skill ali com meus pokémons, que vai dar, né? Pra fazer. Eu basicamente derrobo ele ali. Ó, ele tá quase indo pro vermelho. Agora eu vou correr. Full. Correr. Fica lá embaixo. Mesmo esquema. Ai, ai. Acho que agora bolamos uma estratégia aqui. E eu nem imagino como é. Ele deveria ser bem mais difícil, né? Você tinha mais... Não tinha mais tempo, não. Eles não reduziram o tempo que você é pra donar essa parte aqui. Então, tipo, não sei. Provavelmente eu teria que pegar pokémon que se bater, efetivo funcionasse. Aqui. Eu teria que pegar pokémon emprestado, porque vou sofrer aqui. Isso é uma coisa da Nightmare, que tem muito essa relação entre você, tipo, ter um clã que é muito bom, por isso que o Rebound se sai super bem. Na maioria das quests que ele faz, porque o elemento é muito forte. Elemento terra e elemento pedra são muito fortes juntos, sabe? Então, aqui seria uma boa... Uma boa quest pra se fazer, o Rebound e tudo. Tem várias. Até mesmo a Chosen, né? Uma parte ali com o CO. Mesmo que seja do meu clã, o CO em teoria, né? Na prática ele é do Rebound, né? Porque o dano é terra e pedra. Então, não tem muito como fugir. Aqui, um COzinho seria bom, né? É verdade. Agora, porra pra pensar, se eu tivesse um CO aqui, seria perfeito também. Botaria o device nele e já era. O devicezinho, se tivesse boostado, melhor ainda com o Rebound. Mas é muito caro, né? E eu vou pegar o meu. Mesmo que demore, eu tô pegando o cubo todos os dias ali. Uma hora eu pego. Por isso que não tem uma previsão ali tão... Tipo, ah, daqui um mês, não sei. Não sei quando que eu vou pegar. Porque normalmente eu seguro 12 cubos ali. 12, 10, 12 ali. E vou fazer. Aí taca as Broke lá, depois sai. Aí fica um bom tempo. Às vezes eu esqueço de pegar o cubo. E tem todo esse processo aqui de esquecimento. Tá. Agora, quando eu bater nele, deixa eu ver. Vai ter poção já 33 segundos. Não vai ter. Eu vou soltar a Fusquil nele. Vou lá embaixo e vou começar. Eu tô no defensivo, né, cara? Meu Deus, eu também não me ajudo. Tá. Pera aí. E o que eu ia falar? Eu vou curar todos os meus pokémons agora. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a velocidade que eu tô aqui, cara. Porque logo, logo ele chega. Acho que agora eu vou parar, tá? Eu vou usar esse aqui, vou parar e... Se não ele aparece, me dá um tapa ali de... Ó, viu? Muito arriscado, cara. Coloquei tudo que eu posso. Bora. Vou curar agora. É, não. Não estou esperando. Vou curar agora. Curar eu já chamo ele pra cá. Nem fico esperando muito. Na verdade, eu vou curar o outro também, já que demora um pouco o Stan. O Stan não. O TP dele. Vou pegar, vou chamar ele agora. Venha. Vai lá. Vai lá dar uns tapas na minha... Não, meu trenzinho. Não é trenzinho, né? Parece eu... É bonitinho. Eu gosto da adonzinha do Metang, coitado. Aí ele estudou o meu pokémon. Foi? Perigoso essa troca aqui. Bater full skill. Bater stun. Bater tudo que eu posso. Até batendo velocidade, defesa. Fazer pra quê? Agora eu vou pro meu magneton. Vai lá, batendo magneton. Dá a volta pra mim ali. Eu vou soltar as pequenininhas. Foi. Bater full skill. Fechou. Agora eu vou chamar o teu irmão aqui. Você dá umas tretadas junto. Estunar. Não serve pra porcaria nenhuma. Bater full skill. Foi. E volta. Pro zong. E assim vai. Creio que nesse tempo que ele ficar aqui. Eu vou ter que tirar e colocar, tá? Vai pegar e vai cancelar a passiva. Aí ele volta. Eu bato poção de ataque aqui de novo. Ó. Só que não tá o tempo certo. Eu vou ter que descer. Não quero soltar full skill. Ai. Foi perigoso essa aqui, tá? Ai, olha. Olha o limite, cara. Olha o limite. Tá, aqui eu vou fazer um negócio. Pera aí. Vai lá, meu filho. Quase, hein? Tá quase, hein? Agora a questão de... Ah, não, não. Cara, você é muito chato, cara. Vai ali. Eu tenho certeza que eu consigo gostar. Cara, chato, mano. O Pokémon tá ficando até triste. Ó, pistola. Eu tô meio nervoso, tá? Não vou ser sincero com vocês. É a primeira vez que eu faço. Então, querendo ou não, tem a questão de... De não manjar muito, tá? Eu tô vendo o tempo. Vou conseguir ciclar mais dois. Dois. Exceção de skill, né? Digamos assim. E daí eu pego e... Vamos ver se eu consigo donar. Eu já vou bater duro aqui. Não vou esperar muito. E aqui, lost. Foi. Quando ele aparecer lá em cima, eu solto o skill de novo. Eu já respondo mensagem ali, velho. Não vou ter poção de ataque. Vou ter poção de healing. Não vou ter revive. Tomara que dê boa. T5, hein? T5, T4, T3, T2. Vai dar boa. Eu já tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé, hein? Tenho fé que vai dar boa. Tenho que continuar batendo nele. Eu não posso. 17, 16, 15, 14... Foi! No limite. Tem que falar com ela? Aí, está bem. Tchau. Beleza. Ah, eu não tenho corda ainda. Bom, eu vou esperar a corda aqui. E quando eu voltar para o NPC, eu volto com vocês, beleza? Dá também uma respirada aqui. Vamos lá, galera. Entregar a quest. Finalmente conseguimos donar. É a primeira vez que eu faço. Estou bem feliz de ter conseguido de primeira. Não tem nenhuma morte. Normalmente, quando eu estou começando a quest, tem uma morte envolvida aí no processo. Mas acho que eu fui e dei sorte. Porque no boss eu consegui dar uma ciclada boa ali. E ter sorte em não morrer nas cagadas. E ali no Sneasel também. Falando com a professora Amanda, sim. Não acredito. Completar. Quanto tempo que ela quer? 58 segundos. Então é isso, galera. Resumão para vocês. Converso com a professora Amanda. Agora foi reduzido, né? O level cap tanto de Nightmare quanto de personagem é 325. 325 e 20, né? Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Que mudou, né? Eu já estava acostumado com outro. É isso mesmo. Level 325 e level DNW 20. Aí você tem que fazer 5 dias ali de umas taskzinhas para o Caesar. Depois na última você pega e faz a de 300 Pokémon, né? No quinto dia. Aí já dá prosseguimento ali que é basicamente só achar os Pokémon passivos e enfrentar o boss. Depois enfrentar o boss ali na arena instanciada dele. Não sei, tá? Deixa eu ver na wiki aqui. Deixa eu ver. Aqui não diz, tá? Não diz se você morrer, perde, blesse ou coisa. Ali é instanciado. Talvez não perca, mas se é na Nightmare tudo é possível. 2 segundos e pegamos, galera. Chegamos, level de Nightmare 37. Muito, muito bom, tá? Gostei bastante aqui de toda essa progressão. E mais uma quest donada. Próxima ali é só comprar os itens do... Como se diz? Os itens que faltam pra conseguir terminar da bateria lá, sabe? MechaFly. Que é um item caro pra caramba. Até conseguir um Continental Thorne ali. Mais baratinho. Só que mesmo assim é salgado comprar esses itens. Quando o servidor é antigo ele custa lá entre 100, 200, até mais 300k. E servidor novo aqui tem hora que bater 800k um item. Absurdo. Então tem que esperar o povo dropar e ir baixando gradativamente. Compreço, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Bom que vocês viram na íntegra ali a minha super gameplay no boss. Muito obrigado por assistir até agora. Falou, abração e fui!